Ministro, boa tarde, tudo bem? Queria que o senhor pudesse dar um pouco mais de detalhe dessa reunião, dizer o que foi tratado, que tipo de informações foram repassadas pelo ministro. E, além disso, queria que o senhor pudesse comentar um pouco sobre as notícias do caso Marielle. Então, tem informações de que há uma delação premiada sendo discutida com o STJ, se é isso mesmo, o que o senhor poderia falar para a gente? Em relação a casos concretos, os senhores sabem qual é a minha atitude, qual é a minha visão. Evidentemente, eu tenho informações gerais sobre aquilo que se passa, mas este detalhamento é de atribuição exclusiva dos delegados que conduzem as investigações. Eu tenho mencionado aqui, nesse mesmo espaço, em outros seguidas vezes, que a Polícia Federal é uma das melhores polícias do mundo, reconhecida como tal, e a entrada dela, no caso, há um ano atrás, por determinação minha, fez com que houvesse uma colaboração mais estreita com o Ministério Público do Rio de Janeiro. É importante compreender que a investigação de fevereiro de 2023 até o momento presente, ela é conduzida de modo cooperado entre a Polícia Federal e o Ministério Público e o Estadual do Rio de Janeiro. E todos os atos, portanto, são praticados a partir dessas investigações, que são simultâneas e, ao mesmo tempo, complementares. As senhoras e senhores sabem que houve uma delação, essa já afirmada, já homologada, e é natural, como eu tenho assinalado aqui, que haja outros atos de investigação. Jamais esse caso ficou parado, há uma equipe dedicada a esse caso, e os desdobramentos dos atos relacionados àquela delação podem levar, claro, a outras delações, eventualmente. Neste momento, existe alguma outra delação? Que eu tenho a notícia? Não. Não há nenhuma delação, porque, juridicamente, só há delação quando há homologação. Então, todos os atos de investigação que estão sendo feitos são conducentes à busca do esclarecimento definitivo do caso. O que eu posso apenas afiançar, ratificar, corroborar, frisar, é que há muito profissionalismo, muita dedicação e muita confiança desse trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público, e agora também com a participação do Ministério Público Federal. Então, acho que esse sistema está atuando. Provavelmente, quem estará aqui para, se Deus quiser, anunciar o resultado final dessas investigações, não sei quando, realmente é impossível prever, já será o meu sucessor. mas o que foi feito nesse período, sem dúvida, são atos decisivos para o esclarecimento do caso. Eu não posso confirmar o que eu não sei. Então, eu não posso confirmar concretamente sobre quem está negociando, o que, que dia e quando será homologação, porque eu não tenho esse conhecimento. Eu não posso, portanto, nem confirmar, nem negar. É algo que todos nós, juntos, saberemos no momento processualmente adequado. Em relação à reunião, foi um repasse de informações de cada área. O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai, efetivamente, desde a cidadania, direitos do consumidor, até os temas de segurança, propriamente dita. Alguns aspectos foram enfatizados, o tema das plataformas digitais, o novo tema relativo à crise de fornecimento de energia elétrica no país, que vem ganhando notoriedade. Então, os secretários, as secretárias, cada um, a seu modo, enfatizou determinados temas. Então, a Polícia Federal mencionou, especialmente, a atuação na Amazônia, que é uma preocupação global. E nós tivemos a revelação, agora, da redução do desmatamento, e isso derivou da atuação conjunta da Polícia Federal, das Polícias Federais, com os órgãos ambientais, notadamente o IBAMA. Nós criamos na Polícia Federal a Diretoria de Amazônia e Crimes Ambientais, que intensificou as operações, foram mais de 700 tragas de garimpo ilegal que foram destruídas no ano passado, na Amazônia. E, portanto, o doutor Andrei enfatizou esse aspecto do papel da Polícia Federal no combate aos crimes ambientais. E cada um, a Polícia Rodoviária Federal enfatizou o crescimento da pressão de drogas em rodovias federais. E, como disse, outros temas foram abordados. Cito esses dois, à guisa de exemplificação. O tema das big techs, das plataformas, regulação, e, de outro, o tema dessas emergências, como é esta relativa à nacionalização, aparentemente, de uma crise de fornecimento de energia elétrica no Brasil. Isso, quem falou, friso, não fomos nem eu, nem o ministro Lewandowski. Foram narrativas que cada secretário, cada secretária apresentou. O ministro Lewandowski ouviu, anotou, e, com certeza, ele e a sua equipe vão partir desse ponto em que o trabalho caminhou até agora. Seguimos com o Cátia Seabra, da Folha. A continuidade disso que fizemos hoje. Claro que o ministro Lewandowski está formando a sua equipe. Ele irá convidar as pessoas para continuarem ou não, mas esse é um tema exclusivamente sob condução dele, Doravante. E me cabe apenas manter o funcionamento administrativo como tem sido feito. Há alguns atos que demandam atenção diária, estão sendo praticados. E, na quarta-feira, será meu último dia aqui. E, no dia 31, o ministro Lewandowski já se instala aqui. Desculpem, terça, dia 30. 31, primeiro, é quinta, não é isso? Então, na quarta, ele já se instala aqui. Último dia meu é terça. Quarta, ele se instala. Quinta, tem a posse. E aí, eu mudo de editoria. Eu saio da editoria dos senhores e vou para a editoria do Poder Legislativo. Aí, 20 dias depois, eu mudo de editoria. Novamente. Mas, talvez essa seja, portanto, a nossa última entrevista coletiva de verdade. E eu quero, portanto, aproveitar para agradecer a todos vocês que acompanham o Ministério da Justiça, acompanham a Polícia Federal. Eu me coloco à disposição se houver alguma pergunta, algum questionamento. E aí, eu mudo de editoria do Poder Legislativo. E aí, eu mudo de editoria do Poder Legislativo.